Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Bubble, seguindo aqui a sequência de tutoriais, esse mini curso grátis de Bubble. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, vá até o canal aqui do YouTube na página inicial e procure lá a nossa playlist de Bubble. Beleza, então, hoje a gente vai, da sequência, vai falar sobre mais componentes bacanas. No último vídeo a gente falou sobre repeating groups, os grupos repetidores. Espero que você tenha gostado. Se não assistiu, vai lá e assiste, tá? Show de bola o vídeo. E aí a gente vai dar sequência aqui. Agora a gente vai falar sobre pop-ups, tá? Pop-ups também são bem utilizados aí, dá para fazer várias coisas. E aí vale a pena explicar um pouco de como funciona, tá? Então, basicamente, você vai clicar aqui em pop-up. Você pode clicar na sua tela ou desenhar, né? Ou depois que clicar você pode alterar o tamanho também. Você já vai ver que ele já vem pré-configurado. Ele já coloca para você esse fundinho aqui, né? De overlay aqui, né? Para esconder o que está embaixo na sua página. Para realmente a pessoa focar nessa nova janela, nesse pop-up. Ele aparece essa parte branca aqui. Ele já vem com estilo, né? Standard pop-up. Então, você pode alterar aqui. Ele já vem, está vendo, com essa sombrinha atrás. Você pode mudar a cor, mudar a opacidade dela. Fazer a estilização desse pop-up da melhor maneira que você quiser. E aí ele também tem como você ativar o workflow com esse componente inteiro. E aí você consegue também determinar que tipo de conteúdo que ele é. Isso aqui é uma coisa um pouco avançada que a gente vai falar depois. Mas já vou dar uma dica, né? De mais ou menos como é que funciona. Que é assim. O pop-up, ele vai servir também mais ou menos como uma ideia. Como se ele fosse uma página, tá? Porque você consegue fazer várias edições aqui no pop-up. Então, vamos supor que você tem um elemento que você quer editar uma informação, né? E, ah, vamos supor aqui, aqui embaixo eu tinha alguns cards, né? De cursos. Vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse um curso, aqui fosse outro curso. E eu tivesse um botão aqui que eu quero editar esse curso, né? E quando eu editasse esse curso, meu pop-up abre. E aí, ele tem esse comportamento mais ou menos como se fosse uma página. Porque ele pode receber as informações de qual é o item que você está querendo fazer a edição. E aí ele vai receber esse valor. Então, por isso você pode determinar aquele campo de qual tipo que é. E aí, olha só que interessante. Vocês viram que eu cliquei e o pop-up desapareceu, né? Eu cliquei na parte preta. E aí, cadê o pop-up? Como é que eu racho ele? Como é que eu edito ele novamente? É bem simples, tá? O pop-up, ele fica escondido por padrão. Porque justamente ele é um elemento, assim, que vai aparecer sobre demanda, né? Então, você vai clicar em algum lugar e vai fazer ele aparecer ou esconder ele. Então, ele fica sempre aqui, ó. Nessa parte elements tree. E aí, ele fica escondido, né? Se você ver o bolinho aqui, ele está marcado como escondido. E aí, ele fica aqui. Se você clicar e ele aparece. E é legal você dar um nome, né? Seleciona ele aqui e dá o nome do pop-up, né? Pop-up, teste. E aí, você vai saber que é esse pop-up. Principalmente se você tiver mais de um na página. Fica fácil de identificar. Então, se você clicar aqui, voltamos para a parte de edição dele. Clicou fora, ele oculta, né? Então, essa janela aqui, esse type of content, você pode definir qual é o tipo. Porque, por exemplo, cursos, vamos supor. Então, eu estou trabalhando com cursos. Então, eu cliquei lá naquele item de curso para editar. Ele abre o pop-up. Já entende que ele vai pegar os parâmetros daquele curso específico. Para você trabalhar com as informações dele aqui. Como eu falei, é um pouco mais avançado. Mas a gente conversa mais sobre isso nos futuros vídeos. Principalmente porque agora a ideia é só explicar sobre o componente em si. E esse data source aqui também serve para isso. Porque de onde que vai vir as informações de dados desse pop-up, né? De onde eu estou pegando. Então, eu também tenho como pegar do usuário atual. Como fazer uma busca, pegar uma opção. Então, aí a gente vai trabalhar com isso mais futuramente. Mas é só para você saber que dá para fazer isso. Caso você esteja trabalhando com dados aqui dentro. E edição de dados nesse pop-up. Se não for o caso. Se for só exibir alguma informação. Estática ou alguma outra coisa. Daí você não precisa se preocupar com isso. Basicamente, ele vai ter essas opções, então. Para você trabalhar com os dados. Workflows que você pode criar. Os estilos, as informações. E se você perceber, ele já vem pronto para ser fechado de forma automática. Mas é uma boa prática, às vezes, você colocar um xizinho aqui. Um ícone. E colocar essa função de fechar o pop-up também. Porque aí ele fica mais amigável. As pessoas vão conseguir fechar ele. Mas se clicar fora, ele já vem com esse padrão natural. Quer ver? Eu vou mostrar como que você faz isso. E aí essa opção é caso você não queira que a pessoa, ao apertar Ask no teclado, ele feche. Mas, por padrão, ele vai ter essa opção, tá? E aqui também para você deixar ele fixo ou responsivo. Já mostrei isso nos outros vídeos também. Então, eu vou fechar. O que acontece? Se eu der o preview aqui, ele não vai aparecer o pop-up, tá? Porque, por padrão, ele vem oculto, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Nesse botão aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para exibir o pop-up. E aí a gente já vai até começar a entrar em um pouco de workflows. Mas, realmente, um workflow muito simples, muito básico. Então, basicamente, eu vou pegar um elemento aqui que tem a opção de criar o workflow. Vou clicar aqui e ele vai vir para essa parte aqui, que é onde você faz as dinâmicas, né? Os fluxos de navegações que você quer que sejam executados a partir dessa ação de clicar naquele botão, de clicar naquele item. E aí aqui ele vai ter essa opção. Clique aqui para adicionar uma ação. Quando eu clico aqui, ele me dá uma caixa de busca que eu posso escrever alguma coisa e encontrar uma ação, caso eu já saiba o nome da ação que eu quero. E ele tem essa aba aqui com várias opções. Então, ele tem aqui opções relacionadas à conta do usuário, que eu posso fazer, logar ao usuário, cadastrar ao usuário. Tem várias opções, recomendo você dar uma olhada. Navegação, dados, e-mail, pagamentos, analíticas, ações relacionadas a elementos, esconder, exibir, plugins e outros eventos customizados. No nosso caso aqui, a gente quer mexer com elementos. Element Actions aqui, né? Então, eu quero que, por exemplo, quando eu clique nesse botão, que eu mostre o pop-up. Então, eu clico aqui em Show. E aí ele vai me perguntar aqui, qual o elemento que eu quero? Eu quero o pop-up test, ó. Por isso que é legal dar o nome, porque agora eu já sei qual é o pop-up que eu quero. Qual o elemento que eu quero. E aí, aqui dá para marcar algumas condições, mas não preciso. Nesse caso, eu volto aqui para a parte de design e pronto. Esse botão agora vai abrir o meu pop-up. Vamos aqui para o preview. E olha só, quando eu clicar, então, no botão, ele vai... Ué, não deu certo. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade... Está aparecendo até aqui uma opção aqui no meu debugger. Run next. Ah, que engraçado. Acho que deu um probleminha, mas vamos testar de novo. Aí, bom. Falhas técnicas aí, mas tudo certo. Vamos lá, então, olha só como que ele está funcionando. Quando eu clico no meu botão agora, ele mostra o pop-up. E não tem nada no pop-up, não cadastrei, não configurei nada. E como eu falei, quando eu clico fora, ele já tem essa opção para você fechá-lo. Mas é sempre legal você fazer um ícone aqui de fechar. E aí, ele está abrindo nos dois itens, é o mesmo pop-up, mesmo botão. Então, está tudo funcionando. E aí, basicamente, se eu quiser ver, eu clico aqui, edito, posso colocar texto, né? Então, posso colocar um texto aqui, por exemplo, teste. Vamos colocar aqui pop-up. Vamos colocar um outro texto aqui. Maior. Acho que o meu texto foi fora. Espera aí, galera. Vamos tirar esse texto daqui. Vamos clicar novamente no meu pop-up. Vamos desenhar um texto aqui. Beleza, agora ele foi. Pop-up. Beleza, e aí eu posso vir até copiar esse botão aqui. Beleza, colocar um botão aqui, ó. E aí eu posso colocar uma imagem aqui. Também posso. Vamos procurar por uma imagem aqui. Grátis. Beleza, temos a imagem. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, nesse botão, fechar. Pode ser uma opção. Nesse workflow aqui, agora, eu vou clicar para adicionar uma ação. Vou em Element Actions, Hide. Esconder. E clico no meu pop-up test. Vamos fazer o preview aqui, então. E aí, quando a gente clica em Ver Cursos, o pop-up abre. E quando a gente clica no botão Fechar, ele fecha. Então, dessa forma, você consegue criar os pop-ups, definir os conteúdos desses pop-ups aqui dentro. E fazer as funções de abrir, fechar, exibir as informações de forma bem simples, bem fácil e intuitiva. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica. saber como funcionam os pop-ups. Se gostou, deixa o like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E compartilhe também com seus amigos nas redes sociais. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Yes, no code.